Boa noite, boa noite pessoas empreendedoras, um prazer estar aqui novamente falando com vocês, um pouco atrasada hoje, tá? Mas, boa noite Pathy, quem for entrando, boa noite mano, gente, eu vou começar pedindo desculpa pelo atraso, porque eu tô com uma reação alérgica no meu rosto e colo e passei na UPA o dia todinho, mas isso não me impediu de dar tempo de chegar, apesar de estar atrasada, de dar tempo de chegar e cumprir o nosso propósito aqui, que era trazendo uma nova decoração do bolo, de bolo pro Natal, tá? Então, quem for entrando aí, honra esse meu esforço aí e compartilha aí com um monte de gente, que eu tô tranquila, tá? Se vocês não se importam de ver minha cara inchada aí, fiquem aí, tá? O conteúdo é bom, é o segundo dia da jornada de bolos decorados para o Natal, tá? De bolo, ó, o bolo já tá aqui com a primeira camadinha, tá? E eu vou tocando e quem vai entrando aí, vai compartilhando, tá bom? Todo mundo! Ó, o meu chantininho já tá batido, bem lindo, maravilhoso, eu vou colocar na manga, que ontem eu já passei receita, ontem eu já passei o ponto do chantininho hidratado, então hoje ele já tá prontinho, é outro, é outro, claro, né? Mas já tá, mas poderia ser o de ontem, não tem problema nenhum, tá? Então, hoje, hoje eu já tô com o chantininho aqui batido pra adiantar, até porque eu tô bem atrasada, né? Mas, ó, eu vou começar aqui, ó, fazendo a nossa segunda camadinha, eu já dei a primeira camadinha e bem fininha, né? Só pra firmar a massinha, os farelinhos do nosso pão de ló, e agora eu venho com a manga na segunda camadinha, tá bom? Que daí é pra gente dar o acabamento, tá? Essa é uma nova ideia, é a segunda ideia de decoração de bolos para o Natal da jornada do dia 10 ao dia 20 do 11, tá bom? Pra mim não vir, só fica se eu ficar de cama mesmo que não pegar a internet, porque se pegar a internet eu vou vir igual, tá? Então, ó, eu nem tô vendo quem tá chegando aí, quem vai chegando aí vai compartilhando, tá? Ah, e outra coisa, olha só, se bater 20 pessoas na live hoje eu corto o bolo aqui na live Pra vocês verem a delícia que é esse recheio, é um bolo que a gente montou junto aqui, não é um bolo aleatório É um bolo especial pra nossa decoração, é um bolo que a família aqui vai consumir, tá? Então, que nós, né, vamos ter prazer aqui de consumir hoje ele Se vocês alcançarem 20, eu coloco, eu corto ele aqui na live, tá? Então, bora lá compartilhar Vamos trazer um monte de gente, ao invés de assistir novela Vamos assistir decoração de bolo Ó, a parte de cima tá alisadinho, como eu já expliquei ontem Opa, caiu uma luva Não foi a luva, foi uma espátula Compartilha aí Compartilha, gente, lá nos grupos, tá? Ó, agora eu venho alisando aqui 90 graus com a minha espátula Tá? São bolos com decorações rápidas, tá? Não é um bolo que você vai passar horas fazendo ele Porque o propósito não é esse O propósito é trazer bolo pra quem tá começando a fazer bem rapidinho Porque a ideia é vender bem, né? É vender, é faturar bem no Natal E se você pegar bolo que você trabalhe 4 horas em cima dele Imagina quantos bolos você vai poder pegar No sábado e no... Enfim, na véspera do Natal, ali na antivéspera e na véspera Imagina quantos você vai poder pegar se você demorar 4 horas em cada um Agora, se você demorar 20 minutos em cada um Quantos você vai poder pegar? Entendeu? Então a tua produção tem que ser otimizada Tem que ser otimizada pra você ter uma rentabilidade E não só trabalheira Não é mesmo? Então a inspiração de hoje Eu vou fazer uma espiral aqui, ó Com esse tipo de espátula aqui, tá? Bem comunzinha, ó Que todo mundo pode ter Ela é bem baratinha Eu vou fazer uma espiralzinha aqui E... Depois a gente vai fazer as pitangas É uma decoração bem rápida E dá tempo Quem não sabe fazer, dá tempo de treinar, tá? Dá tempo ainda de treinar Ó, é pra ficar assim mesmo, tá? Não sei como que tá aparecendo aí Mas é pra ficar bem assim Bem... Como é que é? Artesanalzinha assim Nada de muita modinha, tá? Porque senão a gente inventa muita coisa E daí vai dificultando Ó, agora eu venho com a espátula aqui E vou fazer um... Um pequeno trabalhinho aqui em cima, ó Tá? Ó Aí Dá pra ver aí, gente? Olha, eu vou mostrar de pertinho, ó Ele fica um rústicozinho aqui, ó Com o espiralzinho E fica ali, ó Tá? Ó, não é uma... O que eu tenho aqui no rosto Não vai passar pra ninguém, tá? E até porque eu não vou passar Não vou vender esse bolo aqui É pra gente Se alcançar Nós alcançar 20 pessoas aqui Eu vou cortar aqui com vocês, tá? E a gente vai comer bolo Porque a gente merece E a gente vai comemorar o dia de hoje Tá? Então agora Eu tenho um pouquinho de verde aqui, ó Eu vou dar uma batidinha nele Porque o chantininho Quando ele fica parado Ele tem que ser... Ó Eu coloquei um pouquinho de branco E tô mexendo ele Ele tem que dar uma batidinha Quando ele fica paradinho um pouquinho Você dá uma batidinha, tá? Chame mais gente Se cada um trouxer um Pode ser o filho, o esposo, a esposa Um tio, uma tia Qualquer um aí Que goste desse conteúdo, né? Que não seja nenhuma obrigação assistir Eu não quero ninguém que venha assistir Por obrigação Não precisa sofrer Eu quero gente feliz Porque bolo Confeitaria É felicidade É distribuir alegria Em forma de doce Né? Então A ideia é trazer gente Que fique feliz Aí assistindo Que compartilhe essa ideia Com alguém que trabalha com isso Eu sei que vai fazer sentido Na vida de alguém, né? Porque eu precisei Muitas vezes De dicas De ideias E eu não tinha Alguém que trouxesse Então Essa pandemia Trouxe pra nós, né? Esse mundo aqui Virtual Onde a gente consegue Alcançar Milhares de pessoas, né? Ó E agora A gente vai fazer aqui, ó Olha A gente vai fazendo É uma pitanguinha Um pouco mais altinha O chantininho No ponto certo Não vai acontecer Nenhum acidente Dela desandar Fique bem tranquilo Tá? Tudo isso Eu ensino Detalhadamente Lá no método N Tá? Que vai abrir As vagas Daqui poucos dias E ainda vai dar tempo De aprender Pro Natal Por enquanto Aproveita Enquanto tá aqui Gratuito Muitas dicas Que você pagaria Um curso inteirinho Pra fazer, ó Aqui eu fiz Toda a borda Olha E agora Aqui embaixo Também Eu vou fazer, ó Por sorte Vai dar bem certinho A nossa pitanga O nosso Chantilly Aqui Mas O bom É fazer Sempre um pouquinho A mais Pra não correr O risco De faltar Se faltar Aqui Eu vou ter que fazer, né? Então Sempre fazer um pouquinho A mais Pode guardar Na geladeira Bem fechadinho Tá? Sempre Fechadinho De preferência Dentro de saquinho Bem amarradinho O potinho Pode ficar Não tão vedado Tá? Com plástico Com pote Com tampa Pode não ficar Tão vedadinho Então coloca Num saquinho Esses rolinhos De saquinho Assim, ó Eles são Nossos amigos Eles são Nossos parceiros Assim Então depende Do Do conhecimento Aí de cada um Dá pra fazer milagre Com aqueles Plásticos ali Com aqueles Saquinhos ali, tá? Compra De dois Três tamanhos Eu oriento Comprar De dois Quilos E de dez Quilos De oito Ou dez Quilos Por quê? Porque a gente Que trabalha Com um bolo De vários tamanhos Se a gente Tiver o de dez Ele Tu consegue Vestir uma forma Vestir um saco De dez quilos Numa forma De um bolo De trinta fatias Retangular Quarenta fatias Retangular E se Se for só Do pequeno Daí não dá Tanto, né? Tu vai ter que abrir Ó Já tá aqui Ó Uma prévia E agora Eu vou ensinar A fazer Vou ensinar Vocês a fazer Aqui, ó As nossas Pérolazinhas Pra decorar, ó Tirei pra lá Aqui eu tenho Um potinho, ó Com pérolazinha Que bom que tu tá aí, Bel Que bom cada um, gente Eu não tô enxergando Muito aí, tá? Mas cada um Que tiver entrando aí Eu agradeço Grandemente, tá? Quem me conhece Sabe que eu sou Muito grata aí Pela presença De cada um Cada gesto Cada ação Eu fico muito feliz Tá bom? Ó Então agora aqui, ó Eu tenho essas Pérolazinhas aqui, ó Elas já estão Péroladas, tá? Boa noite Boa noite Quem vem chegando Oi, Maísa Você tá aí A tua inspiração Hoje, tá? Ó Aqui eu tenho Até a pinça Ali dentro Que eu já uso Só pra isso, tá? Minha lindinha Que bom que tu tá aí Ó Então assim Compartilha pra mais gente aí, hein? Chama um monte de gente aí Que quer aprender Ó E eu vou colocar Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui, ó Você pode pegar elas Peroladas já Ou você pode pegar elas virgem, tá? Que são aquelas Os confeitos de arroz Os flocos de arroz Que a gente compra em saquinho Pode comprar em saquinho Pequenininho Saquinho de bolinha pequenininha De bolinha grandinha, tá? E eu tenho aqui, ó O pó dourado Olha, esse aqui é um cobre, ó Ó Ah, tá aqui em cima, ó É um pó cobre Pra decoração Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Dá pra ver ou desfoca? Acho que desfoca, né? Mas eu vou pegar Esse pozinho cobre aqui E vou colocar um pouquinho, ó Mas é pouquinho, tá? Ali dentro daquela De um dos potinhos Que eu coloquei, ó As perolazinhas Agora eu vou tampar ela E vou fazer assim, ó Ó Melhor pote é esses aqui Mas pode ser outro, tá? Eu gosto desses aqui Boa noite Boa noite Quem vem chegando aí Dá um joinha Não é um joinha aqui, né? É um coraçãozinho Um joinha lá no YouTube, ó Olha, ele fica acobreado, ó Ficou um perolado, acobreado Aí ele não fica muito forte Olha que lindeza que fica Então você deixa esse potinho aqui Pra quem faz bastante bolo Já deixa um bolo Um potinho separadinho Separadinho Pra cada cor, ó Vou fazer aqui, ó Fiz de cobre Agora eu vou fazer um lilazinho, ó Tá? Ó, bem pouquinho Se você sabe usar Treina usar Pra não desperdiçar nada Daí te dura um monte, tá? Porque esses pozinhos Não são uma coisa muito barata A gente que faz bolo E usa bastante pozinho A gente sabe que o custo deles Tá em média aí Seus Depende do pó Depende da marca Tá em média aí Quinze reais Um potinho daquele ali, né? Então tem que saber Usar direitinho Pra não ter prejuízo, né? Ó, então aqui Como eu tenho uma mais clarinha Mas dá pra ver Que tá um lilazinho, ó Tá diferente da perolada, né? Ó, eu não quero Que ele fique mais do que isso, tá? Eu quero ele bem assim Tá? Agora Então eu tenho um cobre Um perolado E um perolado Mais puxado Pro lilazinho, né? Já vai me ajudar, tá? E agora Eu vou fazer um pouquinho De vermelho Porque eu quero um tonzinho De vermelho Aqui nesse 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 bolo, tá? Vou fazer um pouquinho De vermelho Vermelho morango, tá? Diceberg Eu uso diceberg Mas você pode usar A marca que você quiser Tá? Vou fazer só um pouquinho Se sobrar Não tem problema Eu consigo usar Porque amanhã Eu tenho outra decoração A inspiração Ainda não tá aprovada Então dá tempo Tá? Ó Aqui eu coloquei Um pinguinho De morango vermelho, ó No chantilly, olha Ó, gente Chantilly Da Norcal Eu uso da Norcal, olha Tá? É um dos melhores Do mercado Se você se adaptar Com outro Tudo bem Mas ele é maravilhoso E eu não ganho nada Pra isso, tá? Um dia, quem sabe Até Vou ganhar Hoje não ganho nada ainda Então Tô falando aqui Porque é bom mesmo, tá? E O chantilly O corante Eu uso Diceberg, tá? Ó Vou pegar aqui, ó Um bico Ó Um biquinho Desses pequenininhos Assim, ó Tá? Não reparem Minha cara Quem vai chegando aí, tá? Ó Eu vou pegar Outro bico Porque eu não gostei Daquele ali, tá? Já volto aí Tô pegando Um biquinho aqui Eu devia ter pego A caixinha toda Levada pra lá Mas não peguei Eu quero um Uma pitanguinha Mais charmosa Do que aquelas lá Tá? Ó Ai, eu consegui Eu consegui um outro Ele é um pouquinho Diferente É uma pitanguinha Olha Eles não tem número Esses aqui Mas é É só pedir pitanga E tu olhar o Olhar o A A hora que tu vai comprar, né? O bico Que você já vai ver Nelci Ai, obrigada, Vanessa Obrigada, tá? Obrigada pela presença aí Se gosta do conteúdo Compartilha lá com alguém A gente tá na semana Na jornada De bolos Decorados Para o Natal Do dia 10 Ao dia 20 Do 11 Toda noite Às 20 horas A gente tem uma aula aqui De decoração, tá? Então se tu souber De alguém Quiser compartilhar Tenho certeza Que vai fazer sentido Na vida das pessoas Tá? Não reparem meu rosto Eu tô com uma alergia Uma reação alérgica E passei na UPA Ó Meus braços Eu tirei agora Toda furada Passei na UPA Hoje o dia todinho Graças a Deus Eu cheguei a tempo De De falar com vocês aqui De decorar o nosso bolo E cumprir a nossa missão aqui Tá? Agora Eu vou fazer assim Eu vou fazer só um charminho, tá? Que se você não quer Não precisa fazer Ó Vou fazer um charminho aqui Por quê? Porque o Natal É vermelho e verde, né? É brilho É laço É perolazinha Tá? Gente Agradeço cada um Que tá aí Lembrando Não tô conseguindo ver Olha Olha que charminho Que já deu Dá pra ver aí? Dá pra ver? Tá? E aqui embaixo Também Eu vou dar um charminho Ó Na base Eu não fiz um vermelhão Eu fiz um vermelho Bem suave Porque hoje Eu quis trazer Esse bolo Bem simplesinho Com cores suaves Vai ter Vai ter os bem intensos Mas ontem Foi um bem suavezinho Quem não viu Vai lá no post De ontem Tá no youtube Também Tá no canal Do telegram Também Tá? Quem quiser se inscrever Lá no canal Do telegram Tem muito conteúdo Todo dia Eu gosto de falar um monte Tem um monte De coisa lá Dá pra aprender Muito 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 É só querer Tá? E o meu canal Quem não é inscrito No canal do youtube Se inscreve lá também Olha gente Que pertinho Olha Ficou um charminho Olha Quem Não é inscrito Se inscreve lá Tá? No canal do youtube Eu convido Cada um A assistir lá Os videozinhos Tem muita aula Lá Tem Todos os dias Tem trabalho Tá? Desde o shortzinho Até os Até os Vídeos mais longos Com aulas Bem elaborada Tem o programa Método N Que daí a gente Mescla as lives Daqui Com lá Tá? Tem muito conteúdo A gente só tá começando Mas já tem Muita coisa lá Dá pra aprender Muito Ó Agora Com uma pinça Eu vou pegar De bolinha em bolinha Ó Depois que tu pega A prática Você pega a bolinha Bem rapidinho Tá? E você coloca Em cima Do nosso pinheirinho Porque é um mini Pinheirinho Essa pitanga Essa pitanga Mais alta Aqui É um mini Pinheirinho Ó Aí a gente Vai colocar No topo A nossa Bolinha O nosso Ela não Amolece Tá? Ela fica bem Crocante Esse escorante Esses brilhos Eles são todos Comestíveis São tudo De marca Boa Que já testou Muito Em muitas Em muitos bolos Muitos Testes Pra chegar Num ponto Assim que não é Não é Alérgico Né? Não é um produto Alérgico É tudo com segurança Compra em lugar Especializado De confeitaria Né? Vai lá Ah, você Meu Deus Você delira De tanta maravilha Que tem Quem vai na casa De confeitaria Assim De produto De confeitaria Volta de lá Inspirado De tantas ideias Que tem Tem que ir com a lista Senão tu gasta Três vezes mais Do que você Foi pra gastar E essa minha ideia De trazer os bolos Aqui É inspirar Pessoas A Né? Principalmente Mulheres Mas eu digo Pessoas Porque tem Homens também Que precisam De inspiração E dizer Que dá sim Pra trabalhar Da cozinha Da sua casa Fazendo bolos Personalizados Ganhando Teu dinheiro Sabe? Criando Criando seus filhos Ó Ninguém disse Que é fácil Mas eu digo Que é possível Ninguém tá dizendo Aqui que é fácil Que tu vai trabalhar Brincando Não Exige Uma organização Exige Como é que é? Acompanhar Seguir processos Exige 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 você Acompanhar Fazer certo Né? Os processos Corretos E seguir Um método Que dá muito Pra viver Disso Sabe? E sem falar Que você tá Dentro da tua casa Né? Você decide Trabalhar De madrugada Você trabalha Você decide Trabalhar De tarde Você trabalha Você decide Trabalhar Pela manhã Enquanto as crianças Dormem Você trabalha É super possível E eu quis trazer Essa versão Assim Aqui É possível Sim Sabe? E se tu se organiza Bem Se especializa Dá pra ganhar Muito mais Do que você ganharia No mercado tradicional Dá pra ganhar Ó A maioria das pessoas Trabalham Por um salário mínimo Um salário mínimo É mil e pouquinho Né? Então assim Dá pra te ganhar Eu te garanto Que com Com o esforço De vender um bolo Por dia Você vai tirar No mínimo No mínimo Você já tira Três mil reais Por mês Entendeu? Os bolos Bem caprichadinho Bem precificado Então o método Eu criei Pra isso Sabe? Pra ajudar Pessoas Né? Eu descobri Que pra mim Funcionou Quando eu descobri Que pra mim Funcionou As pessoas Mesmo Vieram me procurar Eu nem precisei Oferecer Pra ninguém E daí E hoje Eu sei Que é possível E eu acredito Muito nisso Tá? E por isso Que eu tô falando Aqui Eu tenho mais de 20 anos De trabalho Em confeitaria E Vou te dizer Que se tu não Seguir métodos Você vai trabalhar Dez anos Fazendo bolo E não vai faturar Nunca Vai só trabalhar Vai só estourar Teus punhos Vai só trabalhar Dia e noite Se você não Seguir certinho Não tiver paciência Sabedoria Pra seguir as coisas Certinho Você vai Patinar Patinar E vai morrer Na praia E ninguém Quer morrer Na praia Ó Eu tô fazendo Devagar Porque eu tô Aqui na frente De vocês E eu tô Lerda Hoje Tá? Tô Lerda Hoje Por causa Do Sei lá Acho que Do Antialérgico Do Do Ai Quero falar Por causa Do antialérgico Por causa Do corticoide Sei lá Ó Eu coloquei Aqui ó Eu não posso Esquecer De mostrar De pertinho Coloquei As perolazinhas Ali Tá? Maninha Tu tá aí Ó E aqui Eu vou fazer assim Ó Com a nossa Perolazinha Tá? E aqui Eu vou colocar Aquela nossa Opa Bati Aquela nossa Outra Perolazinha Olha Olha Aqui ó A gente já tem Um bolo decorado Pro natal Bem rápido Mas você pode Colocar o topo De De Feliz Natal De papel Eu vou pegar ali Tá? Eu tenho eles Prontos ali Eu vou pegar ali Ó Vão olhando O bolinho Aqui ó Fiquem aí Olhando Não reparem Se tem bagunça Aqui Vou tirar Pra cá Vou pegar ali O papelzinho O topo de papel De natal E já mostro Aí pra vocês Tá? Vão chamando Mais alguém aí Que a gente vai cortar O bolo Já volto aí Como eu falei Eu comecei Atrasada E não separei Eita Lele Mas ó O importante É o conteúdo Tá? Deixa eu achar Aqui O de natal Eu sei Que eu tenho Um monte Nossa Será que Eu Não vou achar Agora aqui Pra botar com vocês Bem lindo Eu tenho Um monte Eu já fiz Pra Pra nossa jornada Aqui Eu só não separei Quando eu cheguei Da rua Eu não E fui arrumar No nosso Misanplace Aqui Eu não separei Mas tem Fiquem aí Gente Chama mais alguém É Eu acho que Eu não vou achar Achei Eu vou colocar Um bem Simplesinho Tá? Mas aí Você pode Brincar Bem legal Olha Eu achei Uns aqui Umas tagzinhas Deixa eu puxar O fio aqui Olha Obrigada Gente Que ficaram aí Tá? Obrigada Mesmo Vou colocar Um verdinho Quer ver? Olha Gente Ó Bem Simplesinho Tá? Bem Simplesinho Que você faz Em 20 minutos Tá? Olha Simone Simone Barbosa Gente A Simone Barbosa Tem uma história Maravilhosa Muito inspiradora Inspiradora Estudiosa Esforçada E ela tá com um projeto novo Ela ganhou uma bolsa Fale aí Simone Ela ganhou uma bolsa Pra estudar Em outra cidade E ela tava Rifando Não sei se já acabou O processo lá dela Uma Um equipamento Aí de cozinha Máquina de lavar Né Simone? Pra conseguir Essa viagem Aí Se quiser falar Aí Simone Fale aí Fale que essa live Vai ficar gravada E com certeza Você vai alcançar Mais pessoas Aí Tá? E eu tô do teu lado Eu fiquei até De te ligar Pra gente fazer Uma live Pra chamar as pessoas Pra saber um pouco Mais do teu projeto Tá? E saiba que eu sou Uma admiradora Aí do teu sucesso Tá? Das tuas lutas Tá bom? Que você Inspira muitas pessoas Com isso que você fez E faz Tá bom? Ó Enquanto Gente Enquanto A Simone Ela é cadeirante Tá? Enquanto Muita gente Fica se esquivando Pra trabalhar Ela trabalha Em dois lugares Quando eu soube Disso Eu disse Simone Como é que você faz isso? E ela falou Que lutou Pra isso Sabe? Ela é Uma baita De uma profissional E foi crescendo Dentro das empresas Que ela Que ela trabalha E agora Ela recebeu Esse convite De ir pra outra cidade Fazer faculdade Aham Simone Barbosa Maravilhosa Muita inspiração Sabe? Quando a gente Ó O bolo tá pronto Tá? Agora eu quero falar Um pouquinho Antes de Ah Querem tirar um print? Eu não me importo Com a minha cara Tá? Pode tirar Tira aí Tira nos comentários Clica na tela Que saem os comentários Pode tirar Eu não me importo Tiraram? Alguém tirou? Ó Tá? Eu espero que Que alguém faça E tira só do bolo Agora Tira só do bolo Uh Tá? Gente Ó Eu vou deixar aqui do ladinho Pra gente tirar foto depois Não, pra gente cortar, né? Eu vou honrar vocês Que ficaram aí até agora Mas eu quero falar Umas coisinhas antes, tá? Porque se eu não falar Não sou a Nelci Gente Assim, ó Apesar dessa cara inchada aqui Eu tô usando o filtro Tá? Pra dar uma disfarçada Tá? Mas Porque vocês não precisam ficar Vendo essa cara aí Inchada Mas assim, ó Apesar disso Eu quis estar aqui Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho Sobre as desculpas A gente sempre vai arranjar desculpa Um dia é porque o cachorro tá latindo Um dia é porque as crianças não deixaram Um dia é porque não sei o que Um dia é porque não sei o que Entendeu? Um dia é porque tá com uma reação alérgica Um dia é porque tá com sono Um dia é porque tá chovendo Outro dia é porque tá com sol Entendeu? Então pra gente correr atrás dos nossos objetivos A gente tem que ser muito forte Muito persistente Porque quem não for Não vai dar o próximo passo Vai ficar ali E isso vale pra confeitaria, tá? Na confeitaria Que é a minha área Que eu vou sempre falar dessa área Abrange pra todas Mas é na confeitaria Mais ainda Entendeu? O dia que tu não retornar Um cliente no dia O cliente te chamou E tu não retornar Você tá entregando ele Pra outra pessoa E não é que eu tô competindo Pelo cliente Não Eu tô dizendo assim Que você tem que tá disposta Todos os dias A criar conexão Com o teu cliente Porque senão Ele vai procurar em outro lugar Que ele se sinta mais seguro Não é verdade? Entendeu? Então Eu tô aqui hoje Apesar Como eu falei Dessa cara inchada Aqui Eu podia estar lá Deitada Descansando Entendeu? Pra quem veio Ficou na UPA o dia todo Tomou corticóide Antialérgico Que é Que dá sono Eu podia chegar Só me deitar Só me deitar e deu Só que eu tinha um compromisso Com vocês E quando você lança Um compromisso Com o público Mesmo que tenha Uma pessoa aqui Eu vou falar Como se tivesse mil Entendeu? Porque Eu tô Provando pra mim mesmo Não é pras outras pessoas Eu tô sendo persistente Pra mim mesmo E não tem esforço Que não tenha recompensação Não tem esforço Se você se esforçar Você vai ter recompensa Não tem outra saída Só vai ter Só que tem que ter sua hora E tem que ser persistente E consistente Entendeu? Se eu desistir Eu não vou estar sendo persistente Se eu não vir hoje Que eu prometi Eu não vou estar sendo consistente E assim eu vou me queimando E vou queimando Os meus clientes Vocês me entendem? Então é muito sério mesmo Quando você assume um compromisso Com o público É muito sério Cumpra ele Quando você falar Que você vai fazer aquilo Faça aquilo Aconteça o que acontecer Você falou Faça cumprir a tua palavra As pessoas estão se queimando E queimando As outras Porque os bons pagam para os ruins Quando elas prometem as coisas E não cumprem Quando elas prometem um horário E elas não chegam Quando elas prometem Que vão fazer E não fazem E daí vai construindo Um público Sem Autoridade Sem confiança Como é que tu vai confiar? Outro dia Tu vai conversar Com aquela pessoa Vai combinar Aquela situação E a pessoa E a pessoa não vai honrar O que ela prometeu E isso vai defasando Vai acabando Com a confiança E é isso que desmotiva As pessoas Entendeu? Então uma dica de vida Aqui Para todo mundo Não importa a idade Ensinar os filhos pequenos Já cumprir a sua palavra Falou Vai fazer Vai ter que fazer E até o último dia de vida Se der para cumprir O que fala Com certeza Vai construir Um legado Bem mais Estruturado Aqui Nessa trajetória Aqui Né? Mas na confeitaria É mais importante ainda Tá? Se você prometeu Cumpra Sabe? Prometeu para o teu cliente Daquela forma É daquela forma Que ele vai receber Mantenha uma transparência Um diálogo Com a pessoa Sabe? Uma Tudo que é combinado Não sai caro Eu nunca me esqueço Que eu trabalhei Com um dono De uma confeitaria Muito grande Em Porto Alegre E ele falava isso Você combinou Nelci? Combinei Ah, então tá bom O combinado Não sai caro Você combinou Tá tudo certo Mas tem que ser falado Tem que ser acordado Tem que ser combinado Né? Por isso que o combinado Não sai caro E por isso que eu tô aqui Hoje Sabe? Eu tive sim Um receio Eu tive um convite Do médico De ficar abaixada lá Tratando na veia Mas não foi Eu pedi pra ele Que eu tava bem Eu falei que tava bem E qualquer pior Eu volto lá E vim me embora Porque daí Eu durmo confortável Eu tô em casa Com as crianças Com meu esposo E daí Eu me medico Ele me deu A medicação E em dois dias Já vai tá boa caro Tá bom? Então era isso Que eu queria falar hoje Trazer um modelinho De bolo Né? Bem simplesinho Rapidinho Pra quem quiser Aprender e fazer Porque o meu objetivo É gravar gravado Essas poucas pessoas São muito importantes Pra mim E eu vou honrar vocês Eu vou cortar Esse bolo aqui Que eu quero mostrar Dentro pra vocês Tá? Esse é um bolo De branquinho Com abacaxi e nozes Que eu fiz Que eu fiz Ele Quando que foi? Terça-feira Tá? Terça-feira Eu montei ele Gente Eu tô sem uma faquinha Eu vou ter que pedir Pro pessoal ali na cozinha Tá? Me dê só um segundinho Amor Tu consegue uma faquinha? Pode Só um minutinho Gente E um garfo Um garfinho Pra dar uma bocada Aí na frente de vocês Né? Porque eu mereço Hoje Obrigada Ó Eu vou cortar assim Ó Você tem Duas formas De cortar bolo redondo Você tem N formas, né? Você pode cortar Assim Sabe? Fazer um cortezinho Ali no meio E cortar a fatia Assim Sabe? Ou você pode cortar Assim Ó Assim Aí você tira aqui Pra cá E corta Divide assim Rende muito mais Quando você corta Em quadradinhos Quando você corta Assim Você tira as fatias Mais bonita Mas você Não Mas não vai render Tanto Quanto O O retangularzinho Tá? Ó Vou cortar com essa faquinha Mesmo aqui Cortar até embaixo Aqui, né? Ó Agora eu vou limpar Ela Com meu paninho Porque eu quero Tirar uma fatia Bonita, tá? Ó Essa aqui Essa aqui Então É um bolo De massa branca Com creme De branquinho Abacaxi Que eu ensinei Fazer o abacaxi Cozido Nada de abacaxi De lata Pelo amor de Deus Tá? Compra fruta Descasca Corta E cozinha Olha A lindeza disso Olha Dá pra ver? Ó Caiu um pedacinho Caiu uma fruta Olha a lindeza Tá? Vou colocar aqui No meu prato Porque a gente Não é só confeiteira A gente é A gente é Geradora de conteúdo Né? A gente gera conteúdo Então Tudo que a gente corta Olha Dá pra ver dentro? Olha De recheada Ó Massa branca Creme de branquinho Abacaxi Picadinho Cozido Em fruta Tudo no processo Correto Com E nozes Tostada Que tem lá no canal Do YouTube E chantilly Olha Gente do céu O cheirinho Se vocês pudessem Sentir o cheirinho Ah Gratidão Gente Quem tá aí Ó Eu vou tirar Ela aqui Pro ladinho Eu tô com duas Bailarinas Pra ficar alto Tá? Pra ficar alto Pra poder fazer A aulinha aqui Com vocês Ó Olha só Ó Deixa eu pegar aqui Olha 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 Tem como não amar? Ó Eu vou comer Tá? Hum Sério Sério gente Muito bom Ó Não porque fui eu que fiz Eu quis trazer um bolo simples Fácil De decorar De montar Gostoso pro verão Pro natal Pro ano novo E Bom de comer Olha Nesse caso Eu usei Barreirinha de contenção Que eu gostei Que eu queria usar Naquele dia Pra dar aula Ó A barreirinha de contenção É bem fininha Ó E ela é bem gostosa Mas se você não quer usar Não precisa Eu ensinei a usar Porque tem gente Que mora Desculpa Em vários terrenos E eu moro num lugar Que é bem difícil De Eu vou cortar a fatia dele Ele gosta de abacaxi Ó Que mora em lugar Que é de difícil acesso O seu ateliê Que é A sua casa O seu ateliê Que é de difícil acesso O teu cliente Então a barreira de contenção Vai te dar segurança Mas se você não quer usar Não precisa Você pode montar direto Tá Todas essas aulas Tá lá no canal do Youtube Viu Guarda um pedaço Né Maís Ô Maís Tá muito boa Tá geladinha Sabe Claro né Não saiu pra rua Não foi transportada Nada né Tá maravilhosa mesmo Sabe Nossa Eu amei 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 A gente vai comer mesmo agora Eu disse pra ele Ó Caiu até meu A minha Ó Maravilhosa Gente Deixa eu falar um pouquinho Já que caiu O meu tapetinho Ó Esse aqui É um tapetinho Emborrachado Eu uso De baixo Cakeboards Pra ele não andar Ele não anda Ele não desliza Sabe Ele te dá segurança Então Não precisa ser dessa cor Eu comprei dessa cor Aqui porque eu gostei Mas dá pra comprar Vários Várias Formas Tu vai numa casa Dessas de aviamentos Acho que é E compra Um pedacinho Lá e corta Vários Aí você tem vários Tá Ó Bem facinho de limpar Bem facinho de usar Não desliza teu bolo De cima Tá Então valeu Mais uma dica Aí hoje Falei da pinça Pra vocês De deixar uma pinça Dentro da perolazinha Ó Uma pinça Só pra Pra isso Já dentro do teu potinho Ó Não vai ficar lá fora Vai ficar aqui dentro Guardadinha Bem tampadinha Ó Não estraga Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ó Tampa bem aqui Com essas tampas Desses potinhos aqui Com tampa ergométrica Acho que é Enfim Dessas tampas aqui Ó Elas Ficam bem vedadinhas Tem borracha Ele não Murcha Ele se mantém intacto Sabe Então é É muito maravilhoso Tá Ó Eu acho que as dicas de hoje Deu Já falei demais Agora eu já vou parar de falar Vou tomar uma água Vamos comer um pedaço de bolo Bem gostoso Vamos tirar foto Do bolo Pra postar lá Pra quem não assistiu Vai ficar gravada Pode compartilhar Com alguém E assistir depois Que vai ficar gravado Tá E é isso aí Gente ó Um beijo no coração Deus abençoe Obrigada pela presença De cada um Obrigada pelo carinho E amanhã às 20 A gente tá aqui de novo Tá Não prometo Não prometo às 9 da manhã Pra eu me recuperar Mais rápido Eu vou me proteger Um pouquinho Mas a das 20 horas Eu não vou deixar de fazer Tá Vou tá aqui Com outra inspiração Durante o dia Eu posto E aceito Hoje foi a Maísa Que mandou essa Tá Não ficou exatamente Mas é uma inspiração Por isso que a gente Chama de inspiração Foi a Maísa Que me mandou Essa ideia Tá Eu tava lá na roupa Ela me mandou E eu amei Aí eu dei uma mudadinha Pra ficar mais fácil ainda Pra nós Tá Pra gente fazer E tá aí Então eu aceito Quem quiser me mandar Manda num direct Posta e me marca E eu vou ficar bem feliz Tá Ó Beijo no coração Deus abençoe cada um Tá Beijo Tchau Tchau